Curacão do Calypso! 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 Quem sabe que eu tenho? Quem sabe que eu tenho? Porque te esperei Te esperei Amar é perder, sofrer e ganhar E ganhei você de vez Porque eu te esperei Eu vou... Mas a minha saudade Ela tava morrendo Saudade O meu lance é vocês Aqui de onde agora é pra mim? Saudade Amar doente de saudade Saudade O meu sonho é vocês O meu lance é vocês Na, na, na... Toca Uh! Que é isso Começar, tô feliz Me superi e te tocar Porque te esperei Te esperei Amar é perder essa fé E ganhar, e ganhei você de vez Porque te esperei Eu vou te amar Vai pra mim Saudade O meu lance é você Saudade Tá na doente de saudade Saudade O meu sonho é você O meu lance é você É você O meu sonho é você É você O meu lance é você Tá na da 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 na da 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 que da 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 Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Cura, 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 c Vai! Tanto que é limpo! É! Vamos swing! Manicura de sonho e vai! Tanto, tanto que só vou te conquistar De nada sim eu tô descobrindo Que você queria que era só ficar Se diga dando que eu estava sempre ali Você espera o seu fim, florei do seu amor Até que eu estou louco sem pensar em um Que só vou, minha paixão Sua galera bonita grita pra mim aí Olha aqui rapaz, não me procure mais Você já me perdeu e não merece essa mulher Essa sim aqui não Dois anos com a menina que é seu Hoje é você que corre atrás, pode parar Porque eu não tô bem aí Tomei aí 後 deốtce e clora mas não vai conseguir Tomei aí Tomei aí Tem outro Sonho Sai do show Tomei aí Tomei aí Depois de of사 não vai conseguir Tomei aí Tomei aí Tem ouvidão, não é melhor eu desistir Tomei aí Que delícia, gente! Olha, eu tava morrendo de saudade de vocês Quanto tempo, né? Sintam-se beijados e abraçados pela Furacão Que está aqui morrendo de felicidade Podendo participar mais uma vez dessa festa Pensei que esse ano não fosse comer melancia A melancia é muito gostosa, olha Gostosos são vocês Eu quero saber o seguinte, aqui no meio dessa multidão Tem alguém solteiro aí? Vamos resolver isso hoje Eu, Furacão, vou casar todo mundo aqui hoje Ninguém vai sair solteiro daqui Porque tem muito romantismo aí nesse repertório E vocês não vão resistir Mas agora, eu quero convidar vocês Pra jogar a mãozinha pro céu Passar energia positiva E swingar com a Furacão O que é sucesso Eu canto pra você Arrebenta meu bandão Segura a mãozinha pro céu Vai, 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 vai Segura as chances Que sai do chão Mano, agora é Agora que quebrou a cara quer voltar pra mim Eu te avisei que era furada, mas não quis me ouvir Agora quer voltar pra mim, mas eu não quero mais você Sim, pinta-se falando, eu vou te perdoar Eu passo de batalho, eu não vou Esse teu joquinho eu não tô mais afim Já fora que eu sou louca, faz visão pra mim Sai pra lá, galando, sai pra lá, mulher Perfeito que mudou a bunda de mulher Sai pra lá, galando, eu não tô aqui Sai fora que eu sou louca, faz visão pra mim Sai pra lá, galando, sai pra lá, mulher Perfeito que mudou Sai pra lá, galando, eu não tô aqui Sai fora que eu sou louca, faz visão pra mim Já se usava assim, meu amor Você quer te usar assim, meu amor Você quer te usar assim, meu amor Você quer te usar assim Joga tudo pra mim, vai Tá cura pra mim Tá lindo Agora que eu sei pro cara, quer voltar pra mim Eu avisei você É Agora quer voltar pra mim Não quero mais você não, seu tatuado Sim Pensa-se chorando, eu vou te perdoar Alvo de malandro, calmo-vul Desce tão pouquinho A mulher tá aqui, já tá me enxergando o tempo, vai Sai calabalando, sai calabalando Tem feito quem mudou a voz até mulher Sai calabalando, meu povo Pra fora que eu vou falar Sai calabalando, sai calabalando Tem feito quem mudou a voz até mulher Sai calabalando, sai calabalando Tem feito quem mudou a voz até mulher Sai calabalando, sai calabalando Chega a de usar assim, meu amor 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 E faz o João Vai Onde está você? Preciso tanto te falar Me mande o endereço onde eu possa te encontrar Ligue pra mim Onde está você? 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 Tanto que eu te quero, te desejo de paixão Não deixe assim confuso com meu pobre coração Quem vai ligar pro furacão? Onde está você? Se você não vem Onde está você? Fica comigo, vem me namorar Já dou a minha roupa, não vejo Tô louco de fazer Arrepiar Furacão Tudo que eu te quero, te desejo de paixão Não deixe assim confuso esse pobre coração Diga pra mim Ao menos uma vez o que me faz sofrer Mas se você não vem, eu vou ficar Finte de amor Não me deixe nessa solidão Minha roupa tomou pra vocês Fica comigo, vem me namorar Já dou a minha roupa, não vejo Tô louco de fazer Arrepiar Fica comigo, vem me namorar Já dou a minha roupa, não vejo Tô louco de fazer Arrepiar É mais uma barata por aqui pra vocês Tô vivo Chegou sorrindo, não pude o meu carinho Achou que eu fosse ninguém pegar Mas se deu mal agora, deve ficar de fora Já não quero mais chorar Chegou sorrindo, soltou do meu carinho Achou que eu fosse ninguém pegar Se deu mal agora, deve ficar de fora Já não quero mais chorar Você brincou demais com o meu coração Tirou a minha paz, que eu sou desilusão Você brincou demais com o meu coração Tirou a minha paz, que eu sou desilusão Agora vou te dar Você brincou pra trás Tudo que eu quero agora Por você tá fora do meu coração Só me deu solução Eu estou em paz Não quero nunca mais saber dessa paixão Prefiro a solidão Tudo que eu quero agora Por você tá fora do meu coração Só me deu solução Eu estou em paz Não quero nunca mais saber dessa paixão Prefiro a solidão Solidão É furacão! Você chegou sorrindo, soltou do meu carinho Achou que eu fosse ninguém pegar Mas se deu mal agora, deve ficar de fora Já não quero mais chorar Você brincou demais com o meu coração Tirou a minha paz, que eu sou desilusão Você brincou demais com o meu coração Tirou a minha paz, que eu sou desilusão Só me deu solução Para todo o pai Você ficou pra trás Tudo que eu quero agora Por você tá fora do meu coração Só me deu solução Eu estou em paz Não quero nunca mais saber dessa paixão Prefiro a solidão Tudo que eu quero agora Por você tá fora do meu coração Só me deu solução Eu estou em paz Não quero nunca mais saber dessa paixão Prefiro a solidão Tudo que eu quero agora Por você tá fora do meu coração Só me deu solução Eu estou em paz Não quero nunca mais saber dessa paixão Prefiro a solidão 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 Pra dançar comigo aí Segura a manipula aí Vai Eu vou buscar no infinito Nossa mais bonita para te ofertar Depois terei um beijador E o seu avalho doce vou querer provar Eu vou buscar no infinito A rosa mais bonita Depois terei um beijador E o seu avalho doce vou querer provar Não terei medo de queimar Pinto a chama, dente de amor Não terei bobo te esperar Guarda tua loucura que eu vou mergulhar Não terei medo de queimar E tua chama, dente de amor Não terei bobo te esperar No mar da tua loucura que eu vou mergulhar Vou mergulhar no mar da tua loucura Vou mergulhar no mar do teu desejo Se a lua clarear, te dou um abraço E se você gostar de dar um beijo Vou mergulhar no mar da tua loucura Vou mergulhar no mar do teu desejo Se a lua clarear, te dou um abraço E se você gostar de dar um beijo Pura a cama, irmão! Oi! Eita, pra cama! Eu vou buscar um enche e sua Uma luz bonita para te espetar Depois terei um beijador No mar da tua loucura No mar da tua loucura Eu vou mergulhar no mar da tua loucura Vou mergulhar no mar do teu desejo Se a lua clarear, te dou um abraço E se você gostar de dar um beijo Vou mergulhar no mar da tua loucura Vou mergulhar no mar do teu desejo Se a lua clarear, te dou um abraço E se você gostar de dar um beijo Curecão! A gente vai ficar Pensa na lua na cima Na guitarra! Puxei! Olha, confesso pra vocês que é um prazer imenso Estar aqui mais uma vez fazendo essa festa Agradecer à prefeitura, a toda a secretaria Por convidar mais uma vez, mais um ano O Furacão pra estar presente aqui com vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício Sou novo integrante do Furacão E pra mim é uma honra imensa Poder vir aqui fazer esse show maravilhoso pra vocês Tá certo? Mas é o seguinte Cadê o grito da mulherada gostosa, meu irmão? Vamos fazer barulho Eu quero ouvir mais alto, mais alto Lá do fundão Cadê o grito das gostosas? Tá fraco? Cadê o grito das gostosas? O grito das solteiras? Das virgens? Eu também sou, acredito em vocês Vamos lá, Furacão Mais um sucesso ensorado em todo o país Simbora, Furacão! Um, dois, três Deixa eu te curtir, ela provoca essa gata É o grito da mulherada Toda vez que ela passa assim por mim Sinto o calor Deixa eu te curtir, ela provoca essa gata É o grito da mulherada É o grito da mulherada Me mata Toda vez que ela passa assim por mim Sinto o calor Gostosa Gostosa, tarada Bandida Me mata Gostosa, tarada Bandida Me mata Furacão 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 Toda vez que ela passa assim por mim Sinto o calor Deixa eu te curtir, ela provoca essa gata É o grito da mulherada Toda vez que ela passa assim por mim Sinto o calor Deixa eu te curtir, ela provoca essa gata É o grito da mulherada Gostosa, tarada Bandida Me mata Gostosa, tarada Bandida Me mata Levanta a mãozinha sem bate na forma da morrula Tchá, 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 tchá Vem minha gostosa Chega mais, chega mais, chega mais Maravilhosa Segura Furacão Eita coração A pressão vai abrir Gostosa, tarada Bandida Me mata Gostosa, tarada Bandida Me mata Juro que te quero, que te quero, não Juro que te quero, que te quero, não Dê um tom, amor É! Oi! É! Tá meu não santo comigo assim, vai? Vamos lá agora, Brasil! Isso! Desse jeito não dá pra viver Hoje diz que sou teu amor E amanhã não quer nem me ver Você passa e nem liga pra mim O teu jogo me faz tanto mal Estou dependente de você Que não vê o quanto o teu amor é legal Você é a minha vida É o tanto do meu coração Na verdade o homem já é do que escolhi pra amar Uma questão resolvida Com você eu dou a minha vida Meu amor, eu descobri Sai do chão pra mim Amor Juro que te quero, que te quero, que te quero, que te quero tanto Amor Você passa e nem liga pra mim O teu jogo me faz tanto mal Estou dependente de você Que não vê o quanto o teu amor é legal Você é a minha vida É o tanto do meu coração Na verdade o homem já é do que escolhi É Uma questão resolvida Com você eu dou a minha vida Meu amor, eu descobri Só pra falar do coração Oh, 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 oh Tanto Canto Juro que te quero, que te quero, que te quero No meu amor Tanto Amor Amor Tanto Somos te fechamos, vai Não já é do quê? Tanto Amor E meu amor vem correndo comigo cantar Canta alegria Esse balanço é a melhor coisa que há Que é pura energia Joga a mão e a mão do céu pra mim, vai! Bombada é o som Que vem do Pará Onde se dançar De cair na folia Bombada é o som Que vem do Pará Onde se dançar Isso é pura energia Vem amor me deixa louco e me chama pra dançar Me dá um beijo na boca e me chama pra dançar Vem amor me deixa louco e me chama pra dançar Me dá um beijo na boca e me chama pra dançar Brincando a menina Na areia cristalina Amor Pegar com o jeito meu gato no moço Eu quero de novo pra ver se o gostou Pegar com o jeito meu gato no moço Eu quero de novo pra ver se o gostou Bombada é o som Que vem do Pará Onde se dançar E cair Cai aqui com o furadão Vem Bombada é o som Que vem do Pará Onde se dançar Isso é pura energia Vem amor me deixa louco e me chama pra dançar Me dá um beijo na boca e me chama pra dançar Vem amor me deixa louco e me chama pra dançar Me dá um beijo na boca e me chama pra dançar Um beijo na menina Amor Na areia cristalina Amor Pegar com o jeito meu gato no moço Eu quero de novo pra ver se o gostou Pegar com o jeito meu gato no moço Eu quero de novo pra ver se o gostou Bombada é o som Que vem do Pará Onde se dançar E cair na folia Para que é o som E vem tu parar Onde se dançar É pura energia Quem gostou não grita aí Vocês estão cansados Comeram muita melancia Não comi nenhuma ainda Tô guardando pra comer depois do show ali Que eu vou comer até o caroço Quero mandar um abraço muito especial A Prefeitura de Manicoré A Secretaria de Cultura e Turismo Que nos fez esse convite maravilhoso pra estar aqui E a gente fica super feliz Em poder fazer parte dessa festa A gente canta, trabalha se divertindo Mas a nossa diversão é ver cada roxinho bonito Dançando e cantando com o Furacão Quem tá feliz aí não gritinho Nós estamos lançando por aí O nosso segundo DVD Quem já viu o segundo DVD da Furacão? Se não me falha a memória Quando eu vim aqui eu tava só com o primeiro, né? Pega o DVD da Furacão pra mim por favor Galera da produção Traz o DVD da Furacão pra mim por favor Alô Claudinho? Quem quer levar pra casa hoje, agora? Enquanto o Claudinho vai buscar Eu quero saber aqui o seguinte Se vocês conhecem realmente quem é Furacão do Calipso E pra ganhar um DVD da Furacão Você vai ter que provar pra mim que conhece a Furacão Vai ser mais ou menos assim Essa todo mundo já conhece Eu vou só dar um trechinho E vocês vão cantar pra mim pra poder levar o DVD Tá bom assim? Se vai roubar meu coração Quero ouvir Sou tua flor Só a galera Tá ficando bonito, vai Se vai roubar meu coração Preparou? Preparou? Sou tua flor Tua paixão Me dê uma chance Quero teu colo Deixa o desejo Cadê o desejo Cadê o DVD? Tudo que eu quero Me dê uma chance Quero teu colo Deixa o desejo Pra conquistar Tudo que eu quero Nessa vida com você Muito bem Passaram na primeira prova Quem conhece essa daqui? Saudade Eu tava com saudade de vocês O meu lance Só a manicureia vai cantar pra mim agora, vai Saudade Eu tava com saudade de vocês O meu sonho é você E aí? O meu lance é você Cadê o DVD? Tá bom Eu acho que vocês devem conhecer também essa daqui, ó Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha pensão Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Gostei Gostei desse Nair Arrego aqui É Cadê o DVD? Pois é, né? Só isso? Olha só de gente que tem aqui Olha como ele é, né? Vamos dividir então? Então, peraí Já que tem pouquinho É o seguinte Quem se lembra dessa música aqui, ó Das antigas? Só quem conhece mesmo, vai Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não Pois corro o perigo Eu ando tão carente Pra me esquentar Rasgar minha roupa Já não me importo Corpo suado Faz mais um pouco Tá bom Senão não vai ter DVD pra todo mundo Vocês conhecem tudo Vocês são demais Cuidado pra não se machucarem aí embaixo Essa galera é demais Traz mais DVD pra mim Daqui a pouquinho Vou dar mais CD pra vocês Vou mandar buscar tudinho, tá bom? Em homenagem ao estado do Amazonas Que é um estado forrozeiro A Furacão do Calipso fez um bloco assim Especialmente No nosso DVD Pra essa galera que gosta de dançar Mas é lá, Furacão Vamos suingar então? Sigo o engaimão, batera Solta o sumo Eu quero não saber do teu amor Eu vejo boa sorte pra você Espero que consiga ser feliz E não sinta vontade de me ver Mas se apaga o seu coração Tá meio confuso e sem saber Realmente lhe deu tanto amor Não se fez sem ser tanto prazer Não quero mais falar nada Com o tempo tudo acontece Um grande amor não se esquece Assim da noite pro dia Sem meus olhos eu tô fora Fecho do que quis comigo Pode esperar teu castigo Agora estou andando fora Ai, vai, tchau, amor Que os avôo embora Peço por favor Que for meus afora Ai, vai, tchau, amor Que os avôo embora Peço por favor Que for meus afora Eu quero não saber do teu amor Eu vejo boa sorte pra você Espero que consiga ser feliz E não sinta vontade de me ver E não sinta vontade de me ver Mas se apaga o seu coração Eu vejo confuso e sem saber Quem realmente lhe deu tanto amor Se mais se sente sentir Chega pra procurar com a igreja Não quero mais falar nada Com o tempo tudo acontece Um grande amor Um grande amor não se esquece Assim da noite pro dia Sem meus olhos eu tô fora Que os avôo embora Fecho do que quis comigo Pode esperar teu castigo Agora estou Joga tudo em cima E grita, vai Vai, vai, tchau, amor Que os avôo embora Peço por favor Que for meus afora Vai, vai, tchau, amor Que os avôo embora Peço por favor Que for meus afora Seu sucesso Pra dançar Vem daí Vira o swing Fala minha guitarra Não me olha mais nos olhos Já não sentes mais prazer Vejo você tão distante Estou temendo em te perder Se eu fiz algo de errado Se não foi em teu coração Juro não foi por maldade Quero te pedir perdão Se você ainda me ama Vem, meu amor Eu estou aqui Em Manifaré Sei que eu ainda te amo Foi o amor Que me deixou assim Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer O que me fez sofrer Te fiz chorar Sem querer Foi sem querer Por eu nunca quis te magoar Sem querer E essa solidão ficou em mim É sem querer Que eu sofro tudo assim Vem, meu amor Se você ainda me ama Vem, meu amor Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui É sem querer É sem querer Que eu sofro tudo assim Sem querer Sem querer Amigo seu Só que não sei mais Assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonada por você Enquanto sim Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que eu não tenho te conhecido Nada menor Nada menor Que eu deixo a você saber Pois é tão triste E eu esconder Esses sentimentos tão bonitos E hoje mesmo vou te procurar Pra quê? Que me servem o imaginário Que eu pudesse chamar Tanto assim Só que não sei mais Seu fim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonada por você Esse amor entrou no coração Para dizer o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sua sua amiga não dá mais É o fim do juracão Só pra vocês Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que eu não tenho te conhecido Nada menor Que eu deixo a você saber Pois é tão triste Esses sentimentos tão bonitos Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse chamar Solta a voz do coração E que eu não ouvi pra mim Vai Vai Lindo Melhores cantores Estou apaixonada Esse amor entrou no coração Pode dizer sim ou dizer não 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 Não dá mais Dessa turma miga não dá mais Dessa turma miga não dá mais Vem pra mim Eu brinquei Estava fora de mim E tanto que eu te espousei Mas como vou deixar você Se eu te amo Canta aí! Onde você anda nessa hora? Eu juro que todo vai saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Canta aí! Amor, amor Meu amor, eu amo você Você! Aguenta, coração! É pra mais apaixonar! Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Canta, 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 canta! Amor, amor Canta, canta, canta! Canta, canta, canta! Canta, canta! Meu amor, eu amo você Amor, amor 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 O meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo